Mais um serviço pronto aqui na Tecno K Multimídia Aqui é um Ford Ka 2019 A gente colocou uma televisão digital Mais câmera de ré Pra entrar na função aqui da TV A gente vai vir aqui na rádio Vai colocar aqui na 88.7 Que é a rádio que a gente configurou Pra sair o som da televisão Aqui no volante Vou pressionar aqui a tecla do Viva Voz E ele vai trocar pra imagem da TV A televisão Aqui pelo volante a gente passa E volta os canais da televisão Aumenta e abaixo tudo pelo volante Botou a ré aqui Botei a ré aqui Ele vai entrar lá a câmera de ré Junto ao sensor original do carro Lembrando que não perde nenhuma garantia Do sistema do carro original aqui Não perde garantia nenhuma Pode continuar permanecendo Fazendo a revisão na concessionária Perfeitamente Apertou novamente aqui no botão Aqui do Viva Voz Ele volta pro sistema original É só colocar na rádio o que quiser novamente Mais um serviço pronto Tanto na Tecno K multimídia Em relação com o futuro